Bom, continuando o nosso estudo agora, tá? Na aula passada a gente viu ali o estudo do comportamento referente ao capacitor em corrente elétrica CC, tá? Onde o que nos interessava era o regime transiente ali da resposta, né? Da aplicação ao degrau ali, mesmo até porque em regime permanente ali o capacitor era um circuito aberto, tá? Em corrente CC, então, basicamente nos interessava o regime transiente ali, após ligar ou desligar a chave ali com a tensão CC. Quando a gente estiver trabalhando com tensão AC, senoidal, tá? É justamente o oposto, vai nos interessar o regime permanente, tá? Porque agora o capacitor ele se comporta no regime permanente como uma reatância capacitiva, tá? Como uma impedância ali para a corrente elétrica AC e não mais um circuito aberto. Já o regime transiente aqui, que vai ter também exponencial aqui, não nos interessa tanto nessa parte aqui. Bom, então, considerando que eu apliquei, tá? Uma tensão elétrica que varia de acordo com uma função senoidal, tá? Esse estudo aqui, ele é válido aqui, né? Para a reatância, para descobrir a reatância capacitiva do capacitor. A gente vai chegar nessa expressão. Mas isso aqui é válido, é importante frisar que é válido para uma tensão ou corrente senoidais, tá? Seno ou cosseno, quando eu falo senoidais, tá? E não outras formas de onda, tá? Então, começando aqui com uma tensão aplicada, aqui, tá? Um cosseno com esse valor de pico aqui e essa fase aqui que eu chamei de Φ, né? Para a tensão aqui. Eu posso, quando eu estiver na representação de cosseno aqui, eu posso estar passando dessa representação no domínio do tempo, né? Dessa senoide para uma representação fasorial, tá? Que tensão e corrente podem ser representados como fasores, né? Menos a impedância, tá? A impedância não é um fasor. Mas a tensão ou a corrente aqui, como elas variam no tempo de acordo com uma função senoidal, eu posso representar como um fasor. Mas para mim, passar dessa representação do tempo para essa aqui, onde eu tenho o módulo aqui e a fase, né? Que é um fasor aqui, um número complexo, eu tenho que estar necessariamente na forma de cosseno aqui no domínio do tempo, tá? Então, se eu tivesse de seno aqui, eu ia passar para o equivalente em cosseno e depois eu posso representar aqui. Então, como eu já estou em cosseno aqui, eu pego simplesmente o módulo, tudo que multiplica o cosseno vai ser o módulo aqui e a fase vai ser esse cara aqui, tá? Vai ser o argumento aqui do cosseno aqui. Bom, a gente sabe que a expressão que relaciona a tensão e corrente no capacitor é essa daqui. Então, se eu derivar essa tensão aqui no tempo, eu vou obter a expressão para a corrente no tempo, né? Ela é C vezes Vmax, ômega seno de ômega T mais Φ, né? Derivado de um cosseno vai ser, obviamente, um seno. Só que, para mim, representar a corrente aqui também, desse jeito aqui, né? De acordo com um fasor, né? Com um módulo de fase, eu tenho que passar essa representação de seno para o equivalente dela em cosseno. Como a função seno e cosseno são funções idênticas ali, né? Do ponto de vista gráfico, né? Eu posso representar esse cara aqui como um cosseno somando simplesmente 90 graus na fase, né? Porque a diferença entre as duas funções é simplesmente a defasagem de 90 graus, não são funções iguais, né? Então, passando dessa representação aqui, isso aqui é uma identidade trigonométrica que eu usei, tá? Para passar de seno para o equivalente aqui em cosseno. Então, agora, eu tenho o... Eu posso, tá? Representar agora essa corrente elétrica de acordo com essa notação aqui fasorial que eu tinha antes aqui. Então, eu pego o módulo, eu vou ter tudo que multiplica o cosseno aqui, e a fase, né? É o meu fio mais 90, eu vou ter aqui. Então, para me determinar a expressão da reatância capacitiva, né? Ou impedância do capacitor em corrente a C, eu faço simplesmente aquela regra, né? Z é igual a V sobre I, né? O Z é a impedância do capacitor, assim como R é igual a V sobre I, tá? É a mesma coisa. Tanto é que esse Z aqui, a dimensão dele é ohms, tá? Assim como o resistor é dado em ohms, a reatância capacitiva ou a indutiva também são dadas em ohms. Então, pegando aqui, né? Eu passo aqui, né? Para a forma fasorial, para facilitar a divisão aqui, né? Mais fácil do que trabalhar com esses caras no domínio do tempo. Então, pegando a representação fasorial da tensão aqui, colocando ela aqui na expressão, e a representação fasorial da corrente aqui, eu corto Vmax com Vmax, vai me sobrar 1 sobre C ômega, né? E a fase aqui, né? É uma divisão entre dois números complexos. Então, a fase aqui do numerador, ela vai se subtrair da do denominador aqui. Então, vai ficar 1 sobre C ômega, ângulo de menos 90. Então, notem aqui que a impedância do capacitor aqui, ela é uma função da frequência, tá? Quanto maior a frequência, menor vai ser a impedância, ou reatância capacitiva, né? Que é a mesma coisa aqui do capacitor. E é por isso que a gente diz que ele atrasa ali a tensão em 90 graus em relação à corrente, tá? Justamente por causa que eu tenho aqui a tensão é um cossene e a corrente vai ser um seno, ou vice-versa, né? Aí é por isso que existe essa defasagem de 90 graus, mas isso é para a corrente elétrica ser senoidal, tá? Bom, representar a impedância aqui nesse domínio aqui, né? Para a tensão em correntes senoidais, ela é bem interessante, né? Melhor do que trabalhar no domínio do tempo. Mas se eu tiver outros sinais ali, como impulso, degrau, rampa, é mais que tem, né? Esses sinais ali que tem uma transformada de laplástica, já mapeadas ali, é mais interessante eu passar, representar o capacitor também no domínio S, tá? Para poder trabalhar com esses outros, com essa gama maior de sinais, tá? Não só a senoide, que era o caso aqui, mas aqui, além da senoide, eu posso trabalhar com esses outros sinais ali que eu citei, né? Então, partindo da definição aqui, de tensão em corrente no capacitor, igual a CDVDT, eu simplesmente, tá? Se vocês olharem como se aplica uma transformada de laplástica de uma derivada, vocês vão ver que eu vou chegar exatamente nessa expressão aqui, tá? E aí, fazendo a distributiva aqui, eu chego nessa expressão aqui, isso aqui é uma condição inicial, que pode ter ou não no capacitor, tá? Que vem lá da regra de transformada de laplástica. E aí, isolando o V de S nessa expressão aqui, eu vou obter isso daqui, tá? Só que, para a representação só do capacitor em si, eu vou considerar as condições iniciais nulas, tá? Se depois, quando eu estiver resolvendo um circuito elétrico, tiver condições iniciais do capacitor, eu posso tranquilamente considerá-las aqui. Mas como eu quero representar só o efeito do componente em si no domínio S, eu vou considerar o capacitor do jeito que ele é, sem condições iniciais, tá? Então, eu vou cortar esse termo aqui, supondo que eu tenho 0V aqui, né? De condições iniciais. E vou estar, né, para obter o Z, né, a impedância do capacitor, eu vou dividir simplesmente tensão por corrente, né? A tensão é isso daqui, só esse termo aqui, porque eu desprezei esse, dividido pela corrente. Então, eu vou cortar corrente com corrente, vai me sobrar simplesmente Z de S igual a 1 sobre SC, tá? Então, cada vez que tiver um capacitor e eu quiser representar ele no domínio S, eu vou fazer 1 sobre S vezes o valor dele aqui, que é o C, né? E aqui mostra as três representações possíveis para o capacitor, né? Eu posso representar ele como condições iniciais, se eu estiver lá resolvendo um circuito, a condição inicial, que é uma tensão V0 sobre S, ou eu posso dividir essa tensão pela reatância capacitiva do capacitor e estar representando em forma de fonte de corrente, né? Que é o que está sendo mostrado aqui. Eu divido esse cara aqui por esse, eu vou estar obtendo esse cara aqui, né? Que é a representação equivalente, né? Análoga. Bom, uma aplicação interessante aqui, tá? Para o uso de um circuito com capacitor é um integrador, tá? Eu consigo fazer um integrador justamente por causa desse elemento ativo, que é o amplificador operacional, tá? E para quem já estudou ele, né? E sabe que quando a gente tem realimentação negativa aqui no capacitor, aqui um elemento ligando a saída para a entrada, um elemento linear aqui, como um resistor, um capacitor aqui, ligando a saída para a entrada inversora aqui, eu vou obter, eu vou ter a mesma tensão, tá? A entrada não inversora, que é essa daqui, a entrada inversora, elas vão estar no mesmo potencial, tá? Existe um curto-circuito virtual aqui entre os dois aqui. Então, como eu estou com 0 volts aqui nessa entrada, eu vou ter 0 volts aqui, tá? E isso vai me garantir aqui que eu consiga carregar, tá? O meu capacitor aqui, vamos dizer que eu tenho um sinal contínuo, um sinal de uma bateria aqui, um sinal CC, eu vou conseguir carregar o meu capacitor aqui de forma linear, ou seja, eu vou ter uma integral, né? A tensão de saída vai ser uma rampa e não mais uma exponencial, né? Se não tivesse o amplificador operacional, seria uma exponencial, que a gente viu lá na aula passada. Mas quando eu forço, eu tenho esse elemento ativo que força a tensão aqui a ser 0, eu carregaria, né? No caso de uma tensão contínua aqui, esse capacitor de acordo com uma rampa, né? A tensão nele seria uma rampa. Bom, considerando o amplificador operacional ideal, não entra corrente nas entradas dele aqui, eu tenho a mesma tensão aqui nos dois terminais, que seria 0 volts, né? Então, a corrente IR vai ser a corrente IC. Por causa desse sentido da corrente aqui, que eu arbitrei colocando pra cá, eu vou ter uma tensão que vai ser negativa, tá? Por causa desse sentido de carga do capacitor. Se fosse o contrário, seria uma tensão positiva. Então, eu vou ter menos C, dv0, dt, tá? IR igual a IC. A gente parte dessa equação aqui. IR é quem? Vi sobre R. E o IC é menos C, dv0, dt. Então, igualando as duas expressões aqui, e fazendo, isolando aqui, né? Os caras aqui. Depois, integrando dos dois lados, eu vou estar obtendo isso daqui, e simplificando eu vou ter isso daqui. Então, basicamente, é uma aplicação pra um circuito RC, tá? Um integrador. Vamos dizer aqui que a tensão de saída, ela vai ser integral, né? Da tensão de entrada que eu tenho aqui VI. O diferenciador é o contrário, eu só mudei a posição do capacitor e do resistor. As mesmas considerações, o amplificador operacional ideal, e IR vai ser igual a IC. Então, a corrente que vem por aqui, entra por aqui, né? E se subdivide pra saída e pra lá. Então, eu vou ter, né? Que a minha corrente R é V0 sobre R, né? Que a tensão de saída é V0 aqui. Aqui eu tenho 0 volts aqui, porque aqui eu também tenho 0. E vai ser a mesma corrente do capacitor. Então, fica fácil aqui de ver aqui que a tensão de saída é V0 aqui, né? Se eu manipular essas expressões aqui, eu vou ter que V0 é a derivada, né? Do sinal de entrada multiplicado por essa constante RC aqui. Bom, uma outra aplicação também são os filtros, tá? Aqui eu tenho o exemplo de um filtro passa-baixas aqui, né? Que tem um circuito RC. E o capacitor, ele me permite, tá? A aplicação dele em filtro justamente porque a impedância dele, tá? É uma função da frequência. Então, pra cada frequência aqui, eu vou ter sempre aqui um divisor de tensão. Eu tenho essa impedância do capacitor e essa resistência do resistor que não varia com a frequência. Ela é fixa. E esse cara aqui, a gente viu que quanto maior a frequência do sinal que eu coloco aqui, né? Vou colocar, por exemplo, uma senoide na entrada, que é o sinal que se usa pra testar a frequência de corte dos filtros ali, enfim. Quanto maior a frequência dessa senoide, menor vai ser a reatância capacitiva do capacitor, né? Isso significa que se essa reatância tá caindo, a maior parte da tensão no divisor vai ficar no resistor. Aí no limite, quando a frequência tem no infinito, a impedância do capacitor é zero e toda a energia do sinal, toda a amplitude do sinal estaria nesse resistor aqui e não teria nada nessa saída V0, que é a própria tensão do capacitor, né? Então é por isso que o filtro, tá? Ele funciona ali. Em elementos como o capacitor ou o indutor ali, justamente porque eles são um componente que tem a impedância e que são funções da frequência, tá? E manipulando aqui, fazendo a função de transferência, eu fiz um vídeo sobre isso, então por isso que eu não vou comentar muito aqui, mas descobrindo a corrente elétrica aqui, que é esse cara aqui, no domínio de Olaplast, no domínio S, multiplicando aqui pelo elemento de saída, que é o capacitor, que é o capacitor, que é aqui, às vezes a corrente, eu vou ter a tensão de sair da VO, e fazendo VO sobre VI, eu tenho a função de transferência desse circuito aqui, né? Que é basicamente um filtro, né? E aqui o procedimento para achar o módulo e fase do filtro, que isso aqui está explicado ali no outro vídeo, que é como achar o módulo de uma função de transferência, que eu já postei no meu canal. Bom, os capacitores para a corrente elétrica AC, eles podem ser utilizados para, por exemplo, para a correção de fator de potência, né? E aqui eu tenho dois exemplos de capacitores para AC, são capacitores que não possuem polaridade, né? Justamente porque a tensão e a corrente estão se alternando, né? De acordo com a função senoidal, então eles não podem ter polaridade. São capacitores que auxiliam na partida de motores, por exemplo, ou para corrigir o fator de potência. Aqui eu tenho exemplo de um de 25uF, mais ou menos 10%, tá? Que é a tolerância do valor dele aqui. Ele é utilizado para até 250 volts AC, tá? 250 volts eficazes. E a frequência é 50, 60 Hz, tá? Só que aí você tem que ver para a sua aplicação ali, porque para cada valor ali de frequência, ele vai ter uma reatância diferente. Então tem que calcular a reatância do capacitor para cada frequência que você está utilizando aqui, né? Aqui é um capacitor só, mas dentro ele é um banco trifásico, tá? São três capacitores ligados internamente em triângulos, né? E a aplicação deles ali basicamente é a correção do fator de potência, né? Então a gente tem esse exemplo, não sei se vai dar para ver bem aqui, mas é um capacitor que pode ser utilizado em três níveis de tensão, né? 380, 265 e 220. E pode ser utilizado em 50, 60 Hz, tá? Então para cada uma dessas condições aqui, eu tenho uma tabela, né? Onde eu tenho a potência em KVAR, né? A potência reativa que o capacitor vai estar te retirando ali da minha rede, né? A potência reativa. Então, basicamente aqui, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, na condição de 60 Hz ali, 380 volts, ele está me dizendo que eu vou estar... Esse capacitor vai estar consumindo um KVAR, tá? Para comprovar isso daqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pega a expressão aqui, né? Da potência aqui para o regime senoidal, tá? S igual ao módulo de V² sobre o complexo conjugado de Z. A gente sabe que o Z aqui é puramente capacitivo, então é 1 sobre o ωc. A gente já viu essa divisão do Z lá antes, né? No primeiro slide lá. Manipulando essa expressão, eu botei Q igual a V² vezes ωc, substituindo aqui o meu V por 380 e o meu ω por 60, por 2πf vezes 60, né? Que é a expressão do ω. 2π é 2π vezes a frequência, que é 60. E vezes o valor de C, que eu não sei se vai dar para ver aqui, mas ele mostra aqui que são 3 capacitores de 6,1 µF cada. Então, fazendo para 1 capacitor, tá? 6,1 µF, eu tenho 332 VAR, tá? Que é a potência consumida por 1 capacitor desse banco aqui. Se eu quiser saber para o banco trifásico, eu multiplico por 3, eu vou ter 996 VAR, que é igual a aproximadamente 1 KVAR, que é o que ele está me mostrando aqui, tá? Então, a gente vê ali que para cada condição de frequência, né? Como a reatância do capacitor varia, a gente vai ter uma potência aqui consumida diferente, né? E obviamente que também para cada nível de tensão vai ter uma potência diferente. Então, é isso que essa tabela está me dizendo aqui. falando agora da ESR, tá? A ESR, ela é uma resistência séria ali que o capacitor tem, tá? Que todo componente, né? Naturalmente tem uma resistência, né? Por menor que ela seja. O capacitor também tem a resistência associada dele, tá? Em série. Geralmente é um valor muito baixo, tá? Só que quando a gente está trabalhando em operações de alta frequência, tá? Como, por exemplo, capacitores que trabalham em fontes choveadas ali, na ordem de kHz ali, a reatância do capacitor para essas frequências altas, ela baixa, tá? Ela vai ser pequena. E se tu tiver uma ESR meio elevada, uma resistência séria meio elevada aqui, a reatância capacitiva do capacitor, ela pode acabar ficando da mesma ordem de grandeza aqui dessa resistência, tá? Então, isso pode ser prejudicial aí no teu projeto, no teu circuito. Geralmente tu não considera, tá lá considerando os teus cálculos, quando tem um capacitor, tu só tem um capacitor mesmo. Tu não tem uma resistência séria. E na maioria das vezes, de fato, ela pode ser desprezada. Principalmente em circuitos ali de fontes lineares ali, quando o teu projeto é capacitor para retificar ali na entrada, no tacho de entrada de fontes lineares, que é 50, 60 Hz ali. Aí, geralmente, a ESR, ela é muito baixa, bem desprezível comparado com a reatância do capacitor, né? Agora, quando tu tá trabalhando em altas frequências, a reatância cai, né? Que a gente viu antes lá. Ela pode acabar ficando da mesma ordem de grandeza da resistência, né? Então, tem que cuidar isso daí também, né? Procurar vendo o fabricante ali. A ESR, né? Geralmente não se dá muita bola pra isso aqui na especificação, mas pra circuitos de alta frequência é importante, tá? A ESR, ela pode acabar aumentando com o tempo, tá? Com o tempo de vida do capacitor. E a associação de capacitores em paralelo, tá? Em vez de tu botar um capacitor só, se tu dividir esse capacitor ali, o valor dele em capacitores em paralelo, tu pode diminuir, né? Essa resistência séria, o valor dessa resistência. Então, é uma técnica utilizada ali pra... pra tá diminuindo o ESR do capacitor. Bom, terminando aqui, só com o estudo dos defeitos, tá? Que um capacitor pode apresentar. Então, basicamente, ele pode estufar, tá? Que quando ele fica mais ou menos como uma esfera ali na parte de cima dele, né? Que é o... Isso tu pode ver através de uma inspeção visual, tu vê se a parte de cima do capacitor, ela tá... Ela tá levantada, né? Ela tá como parecendo uma bola na ponta ali, significa que ele tá estufado e teria que trocar o capacitor, tá? A perda de capacitância também ocorre com o tempo, né? Com o desgaste do capacitor, porque ele é um... Principalmente o eletrolítico, né? Ele é um componente que... Que com o tempo ele apresenta desgaste, ele vai perdendo a capacitância. Então, pra te medir isso daí, tem que ter um capacímetro, né? E se o valor estiver ali dentro da tolerância do fabricante ali, o capacitor ainda tá bom. Senão, seria bom trocar ele. O ESR também, ele pode estar... Como eu falei, ele pode aumentar com o tempo. Então, seria bom ter um medidor ESR, que é um aparelho que faz isso especificamente, né? Ele provavelmente injete um sinal de alta frequência ali no capacitor e vai estar verificando ali, né? Se esse componente aqui, ele é significativo, se ele tá em um valor elevado, né? Então, um capacitor com alta ESR, se for aplicação em alta frequência, teria que trocar, né? Pra baixas frequências ali, 50, 60 Hz, geralmente, como eu falei, isso aqui não vai te encher o saco, não vai te incomodar tanto. Outras duas coisas importantes, que é a fuga de corrente no dia elétrico, tá? Ou o capacitor também pode entrar em curto, tá? Então, isso daqui, tu pode medir com o teste de resistência, tá? Do multímetro analógico. Pode estar vendo ali, se o ponteiro ali, ele deflexionar, né? Se ele acusar resistência zero, ou algum valor de resistência, que não seja uma resistência infinita, pode significar que o capacitor ali tá com fuga de corrente no dia elétrico dele, né? Então, o interessante seria comprar, seria, aliás, trocar o capacitor, né? Se ele acusar, né? Resistência infinita, significa que não tem, né? Corrente de fuga e o capacitor tá bom, né? Então, basicamente, são esses ali os principais efeitos que um capacitor pode apresentar, né? Bom, então, acho que por hoje era isso. Deu pra abordar bastante coisa sobre os capacitores, tá? E se ficou alguma dúvida aí, só postem nos comentários e deixam o like aí no vídeo aí, que eu agradeço. Então, é isso aí. Valeu!